Eu mesma, eu vim aqui pra bater qualquer menino, seja da nossa tribo ou da outra tribo, eu acho que eu posso ganhar de qualquer pessoa desse programa aqui, sem nenhum problema. Eu não vim aqui pra perder. Nossa equipe tá muito focada na vitória. É que de repente, acho que na hora das provas, mano, eu acho que você poderia ser uma espécie de capitão ali na hora. Eu? A gente que tá de fora, combinar um quem vai ser a voz, a gente fala entre a gente e a gente passa a informação. A gente que é competitivo, faz o sangue correr mais forte. Quanto melhor a gente se sente, mais confiante, mais completo, a gente chega melhor pra própria. Nem sempre o nosso máximo vai ser suficiente, mas o que a gente quer de cada um aqui é que dê o máximo. A gente viu que todo mundo chegou no máximo que pode. É muito importante a gente, mais uma vez, cada um tá aqui com o seu 100%, 110%, 150%. Gasta ali tudo se for pra desmaiar, desmaia, se for pra jogar tudo que tem, toda a força, toda a energia, toda a vibração, alegria ali na prova, pra gente trazer essa vitória pra nossa equipe. A Paula não perde pra homem nenhum. Eu sei que eu tenho uma certa facilidade em questão da agilidade, eu tô leve. Eu fui bem, uma prova de resistência, apesar de ser um pouco diferente, mas que precisava da força do braço também. Apesar do Caio ser forte, ser resistente, ser guerreiro, focado e tudo, eu sabia que talvez eu poderia ter uma vantagem na questão da delicadeza. Um, dois, três, canta! Nem sempre os homens são a força máxima. Sim. As meninas aqui, nós, a gente acredita que se eu disputar com qualquer um de vocês, eu vou disputar pra ganhar. Entendeu? A gente não tá aqui. Você não tá nem aqui, né? Acreditando que eu só vou ganhar se for contra outra menina. Não, eu acho que eu boto qualquer um homem daqui ou da outra aqui e eu consigo ganhar. Eu percebi que muitas vezes os meninos tendem a aceitar mais a opinião um dos outros. É importante a gente ser ouvida no mesmo nível que os meninos são ouvidos. São três e três, três meninas e três meninos. A gente tem ideias super legais que às vezes poderiam fazer a gente ganhar uma prova, mas às vezes eles são relutantes em aceitar. Eu acho que a gente tem que se impor um pouco mais, entendeu? Só duas coisas que melhorar, que eu acho que a dedicação foi total, todo mundo se entregou, como sempre faz. Essa questão de todo mundo ficar muito atento às regras. E mais, o máximo, 200% concentrado. Eu acho que a concentração no exercício vale mais do que força, do que agilidade ali, principalmente hoje nessa prova. Eu posso falar de tudo, quem quiser prestar atenção, presta, entendeu? Quem achar que é importante, é isso mesmo, né? Essa luta não é só aqui, né? É na vida. Depois que você falou, não sou menos que homem nenhum, eu comecei a entender o jogo. Aí eu vi que era por igual ali, que a habilidade conta muito. A gente se inspira em outras mulheres. Eu me inspiro em você no seu trabalho, eu me inspiro na Elana, na força, na história da vida dela. Você se inspira em mim, talvez no meu foco, na minha concentração. A gente consegue se inspirar, sabe? E dar o que eu tenho de melhor. A nossa evolução, foi muito bom. Vai, Paulinha!